Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje faremos a correção das nossas atividades do livro de ciências. Vamos falar sobre o sistema imunitário, nas páginas 197 a 200 e vamos falar também sobre a pele, nas páginas 207 e 208. Peguei o livro e vamos lá. Então, vamos começar na página 197, falar sobre o sistema imunitário. Exercício 1, sobre o sistema imunitário, responda, letra A, qual é a sua principal função? Então, a principal função do sistema imunitário é a proteção do corpo contra substância ou micro-organismos que possam causar doenças, ok? Letra B, quais são os principais órgãos que o compõem, que compõem o sistema imunitário? São os principais órgãos, o timo e a medula óssea, ok? Exercício 2, organize a afirmativa. Então, aqui tem uma frase afirmativa, só que está desorganizada. Então, organizando aqui. O sistema imunitário é formado por estruturas e células de defesa entre as quais se destacam os glóbulos brancos, ok? 3, numere corretamente. 1, glóbulos brancos. 2, medula óssea. 3, timo. Então, defendem o corpo dos agentes invasores. São os glóbulos brancos, número 1. É um órgão que abriga alguns glóbulos brancos até eles amadurecerem e ficarem prontos para defender o corpo, é o timo. Número 3. São células que atuam no sistema imunitário, são os glóbulos brancos, número 1. Local aqui, tá? Onde são produzidos os glóbulos brancos? São produzidos na medula óssea, número 2, ok? A página agora é 198. Exercício 4, explique com suas palavras, com suas próprias palavras, o que é inflamação. E aí, temos aqui uma sugestão. Então, né? Inflamação é uma alteração de uma parte do organismo que se caracteriza por vermelhidão, inchaço, dor e elevação da temperatura. São as características da inflamação que indicam que o sistema imunitário está trabalhando em nosso corpo porque ele está infectado por algum agente externo, ok? Exercício 5. Rede de vasos que faz parte do sistema imunitário e também se relaciona com as funções de proteção e defesa. É o sistema linfático, ok? 6. Escreva a função de barreiras físicas e químicas e depois cite exemplos. Então, vamos letra A. Barreiras físicas. Revestem e impedem a entrada de agentes externos em nosso corpo e nossos órgãos. São exemplos. A pele e as mucosas, ok? B. Agora, as barreiras químicas. Destroem ou dificultam o desenvolvimento de agentes externos em nosso corpo? São exemplos. Suor, inflamação, sucos gástricos, lágrimas e saliva. Então, são as funções, né? Das barreiras físicas e das barreiras químicas. 7. Faça uma pesquisa e descubra em seu, e descreva em seu caderno, a importância do aleitamento materno para o sistema imunológico do bebê. E aí, né? Vocês terão que pesquisar sobre a importância do aleitamento materno, como nós falamos na nossa aula, né? Que é ele quem vai fortalecer esse sistema imunitário do bebê, né? Através do leite, né? Da mãe que passa essa defesa para o bebê, ok? Agora, na página 199, exercício 8. Faça uma pesquisa em livros e na internet e explique como o sistema imunitário age quando é atacado por um mesmo agente externo, como a gripe, por exemplo. E aí vocês podem colocar com as palavras de vocês. Aí temos só uma ideia de resposta, né? Então, o sistema imunológico é capaz de memorizar, lembra que eu falei na aula? O anticorpo utilizado para combater cada agente externo. Assim, quando o corpo é novamente atacado pelo mesmo agente externo, o sistema imunológico age muito mais rapidamente, ok? Exercício 9. Escreva sobre as partes do corpo humano que atuam em sua proteção. Aí temos uma sugestão, né? Que o corpo humano tem diversos sistemas, órgãos e células que atuam em nossa proteção e defesa contra agentes externos que podem causar dano à nossa saúde, ok? 10. Fale sobre as defesas do organismo e dê exemplo de cada uma. Agora vamos falar das defesas naturais e artificiais, né? Defesas naturais são aquelas produzidas pelo próprio organismo. Exemplo, ossos, sistema imunitário, pele, saliva, suor, sucos gástricos, glóbulos brancos, entre outros. Já as defesas artificiais são as que não são produzidas pelo organismo. Exemplo, medicamentos, vacina, soro, ok? 11. Como a saliva impede o desenvolvimento de agentes patológicos, né? Que causam doenças. Então, a saliva contém substâncias que matam bactérias e impedem o desenvolvimento dos agentes patológicos, ok? Página de número 200. Exercício 12. Pesquise e escreva o nome de medicamentos que você usa. E ao lado, qual é a sua função? É limpar, se é sarar, se é evitar infecções, se é proteger? E aí vocês vão perguntar pra mamãe, né? De repente, o nome de algum medicamento que vocês usam ou já usaram, né? E qual era a função desse remédio, né? Era limpar, era curar de alguma doença, era para proteger de alguma... Para aumentar as suas defesas, ok? E aí vamos escrever aqui na número 12. 13. Analise a cena e responda as questões a seguir. Letra A. A forma de defesa artificial mostrada acima é composta de micro-organismo, né? Nós falamos na aula que as vacinas são compostas de micro-organismos mortos ou inativos, ok? B. Como a vacina protege o nosso organismo de doenças? Explique. Vamos lá. Quando uma pessoa é vacinada, recebe micro-organismos mortos ou inativos, né? Causadores das doenças, que são capazes de fazer com que o corpo adquira a imunidade. Eles agem estimulando o sistema imunitário a produzir e memorizar anticorpos capazes de agir contra as doenças, antes mesmo de a pessoa apresentá-las. Na verdade, trata-se de uma forma de prevenção da doença, ok? E vocês podem usar as palavras de vocês também, ok? Mas não pode fugir da ideia. Agora, na página 207, vamos falar sobre a pele. 1. Responda. Qual é o maior órgão do nosso corpo? É a pele. Letra B. Quais são as camadas da pele? São a epiderme, a derme e a hipoderme, ok? 2. Complete. Para proteger nosso corpo de invasores, entram em ação o sistema imunitário e a pele. Ambos estabelecem mecanismos que evitam que os agentes invasores causem infecções ou agressões que prejudicam o funcionamento do nosso organismo, ok? 3. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. A pele possui capacidade de se regenerar e recuperar-se de lesões como córteis. Verdade, né? Próxima afirmativa. A pele é o menor órgão do corpo. Falso, né? O maior. A pele nos protege e nos informa sobre as sensações que ocorrem ao nosso redor. Verdade, né? Próxima. O pâncreas ajuda a controlar a temperatura do corpo. Falso, né? Não é o pâncreas, né? São as glândulas, as glândulas sudoríparas, ok? Que ajudam a regular a temperatura do corpo. E a última. Nossa pele é recoberta de pelos. Verdade, né? Página agora 208. Exercício 4. Para evitar vírus e bactérias em nosso corpo, devemos ter cuidados especiais de higiene com a pele. Principalmente com as mãos. Cite três hábitos de higiene que devemos ter. Aí tem a sugestão e vocês podem colocar outros também. Lavar as mãos, tomar banho regularmente e cortar as unhas, ok? Exercício 5. Cite os principais processos que envolvem a pele. Vamos lá. Então, a produção de vitamina D, isto é, quando exposto à radiação benéfica do sol, né? No horário correto. Dificulta a entrada de micro-organismo patogênico no organismo, né? Alguma bactéria, algum vírus. E evita a perda excessiva de água, né? A desidratação, ok? Seis. Qual é o médico especialista em cuidados com a pele? É o dermatologista, ok? Sete. Escreva o nome de três doenças que podem aparecer na nossa pele. Aí temos, né? Sugestões aqui. A miliaria. Miliária, né? São as brotoejas. Eczema e verruga. Podem colocar outras opções também. Outras doenças, ok? Oito. Cite alguns fatores que provocam a ativação do vírus da herpes. Alguns fatores que provocam a ativação do vírus da herpes são o sol em excesso, estresse e doenças respiratórias, ok? E a número nove. Como se dá a transmissão da verruga? As verrugas são auto-inoculáveis, né? Podem se disseminar pela pele através do contato das lesões com áreas não atingidas. E transmitidas pelo contato direto com pessoas contaminadas. E aí vocês não precisam estar colocando, né, também todas. A pergunta é só como se dá a transmissão. Então ela é transmitida, né, pelo contato direto com pessoas contaminadas, ok? E assim chegamos ao fim da nossa correção do livro de ciências e do nosso livro de ciências também. Encerramos o nosso livro de ciências, ok? Fiquem bem e se cuidem.